Ô meu amorzinho, não vai dar pra nós se ver hoje, ó. É, eu não tô me sentindo muito bem. Oxe, por quê? Tu tá doente, é? Ô rapaz, quando é que é mesmo, rapaz? Deve ter pegado uns resqueados andando pelo meio do mundo aí. Tu não quer que eu vá pra aí não fazer um chazinho pra tu, meu amor? Não, não, não. Preciso se preocupar não. Pode deixar aqui. Amanhã faz aqui um chazinho pra mim. Pode deixar. Ah, então tá certo. Pois olha, eu nem vou sair de casa hoje, viu? Vou ficar aqui só pensando em você. Um beijo. Outro, meu amor. Tá pensando que eu vou ficar em casa porque você tá doente? Eu não tenho culpa de sua doença não, filho, que lhe adoecim. Eu vou é sair. Porque amanhã me disse que mulher que é besta pra homem leva é chifre. Ou é pro forró. E tu tá pensando que eu sou mulher de chegar num forró e me agarrar do primeiro ano que eu vejo, é? Eu tô. Pois você acertou. Vamos, onde é que é? Epa! Eu sabia. Eu sabia tanto que você tava me traindo que eu trouxe até uma testemunha. E eu sou testemunha de gente... Cala a boca. Olha só a qualidade de mulher que tu vem me trair. Parece assim uma galinha de macumba. Ah, senhora, me respeite que eu não sou galinha coisíssima nenhuma. E me respeite o quê, seu rapaz? Que diabo é isso aí? E ela tá velho? Você fique sabendo que nunca mais eu quero lhe ver. E eu vou sair daqui agora. E eu vou dar pro primeiro ano que eu vejo na minha frente. Venha. Pro segundo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto